Fala galera, voltamos aqui com a PetSouth 2021, estou aqui com o Johnny, ele é um grande groomer, ele representa uma grande empresa que já está consolidada no mercado pet, que é a Perigo. Bom, vocês estão vendo a gente de máscara aqui, é que acabaram de informar que tem um protocolo de segurança, então a gente está usando máscara aqui, infelizmente não vamos mostrar nossas carinhas, né Johnny? Mas tudo bem, vai rolar o bate-papo aqui, o podcast, show de bola. Cara, prazerzão, obrigado por você vir conversar aqui com a gente. Fala um pouquinho primeiro sobre a parte de groomer, que eu tenho uma grande curiosidade, né? De como se prepara pra ser um groomer, cara? Claro, ser groomer envolve uma bagagem de fundamentos, uma bagagem de especializações, então não é só o conceito de tosa, é o conceito de você realmente entender a particularidade de cada cão, a necessidade da tosa, a frequência de banho, os tratamentos corretos, né? Pra manter aquela saúde da pele primeiro e depois a saúde da pelagem, porque como muitos sabem hoje em dia, o pelo do cão funciona como isolante térmico e é um mito achar que quando você raspa, você melhora essa sensação de calor. Quer dizer, você pode estar prejudicando. Exatamente, porque eles não suam como nos seres humanos, que é no corpo inteiro, né? Existem regiões específicas onde os cães suam, transpiram. Quando a gente fala de groomer, a gente fala de tudo, né? Da saúde inteira ali, do pelo, da pele, na parte de banho também, né? E tem muita gente que acha que sabe dar banho em casa. Meu, é perigoso isso, né? É perigoso, exatamente, porque um produto errado, quando você manuseia a textura da pelagem errada, a longo prazo ele pode ir a óbito. Você pode comprometer a termorregulação dele, então pra isso, né? Tem que se qualificar, tem que se especializar, tem que ser groomer de verdade. Quando você leva o nome groomer, arrisca, pesquisa, groomer significa ser tosador, né? O que acontece hoje em dia? O groomer, o termo groomer é designado pra realmente referir a um profissional que ele é acima do qualificado, então ele fez cursos algo a mais, especializações, e não somente o curso inicial, como um banhista ou tosador na máquina, né? Envolve todo esse cuidado. Mas se você levar a risca em todo critério, ser groomer é todo ato de embelezar. A partir do momento que você escova, que você passa um perfume, faz um penteado, corta uma unha, você é groomer. Em outras palavras, até o dono de casa pode ser groomer. Entendi, tá. Mas hoje nós temos aí várias escolas, né? Exatamente. Especializadas nisso. Exatamente. Você mesmo, pelo que a gente tava conversando aqui em off, você é professor de uma dessas escolas? Isso, eu sou professor da escola da Perigoso, eu que ministro as aulas, as especializações. A própria Perigoso que tem escola, que legal. Eu sou especialista de lá, então ministro as especializações, né? Trabalho com especializações em exóticos, por exemplo, banho em cobras, tosa em coelhos de roedores, banho em galinhas, em gatos. Caramba, essa eu não imaginava, não. Sim, são animais que estão sendo popularizados agora, tá sendo muito mais comum e a procura tá sendo grande. Quer dizer, é um curso específico pra isso, então, né? Exatamente. O manuseio é diferente. Isso, o manuseio. Acredito que os produtos, os produtos são diferentes, são pensados, então é realmente uma especialização, é formar o profissional pra atender devidamente essas espécies. Tá, e vocês, eu acredito que vocês sempre falem pra quem quer ser um groomer, procurar um lugar legal, procurar uma escola bacana, uma escola que esteja ali dentro, né? Isso. Da lei direitinho, porque hoje você vê muito lugar, ah, passa o seu curso aqui, ou eu sou groomer, sem ser, eu acho que tem que ter muita responsabilidade, não tem? É, você tá lidando com vidas, então você tem que buscar sempre o melhor, estar sempre se aprimorando, buscar o máximo possível de conhecimento e referência, porque você lidar com vida diretamente. Então, eu sempre aconselho. Legal, então vamos lá. Falando de qualidade, o que a gente pode falar aqui de produtos? Bora lá. Vou apresentar um pouquinho, né, dos produtos da Perigô. Inclusive, são produtos fresquinhos, recém-lançados. Caramba! Foi lançado hoje. A linha da Perigô, ela é um conceito muito mais voltado pra saúde dérmica e, posteriormente, o lado estético. Então, a Perigô, ela não visa somente deixar o pelo com brilho e macio, que é o que muitos almejam. A Perigô, ela restabelece o equilíbrio cutâneo, o equilíbrio do pH, tem um grau de irritabilidade muito baixa, em outras palavras, pode ser usado, né, associado a medicamentos, pode ser usado em cães com pele sensíveis e reativa, tá bom? Essa linha de caroá da Perigô é inspirada no nosso nordeste brasileiro. Ela é enriquecida com extrato de caju, ela vai caroá, que é da família das bromélias, então promove uma hidratação e uma nutrição. E o conceito dela e a composição é inteiramente natural. Que legal! Nós estamos juntando, então, beleza e saúde. Exatamente! Né, porque, assim, é uma marca, já que tá um bom tempo no mercado, né, é uma marca de confiança. De confiança. Então, você vai usar um produto desse e dificilmente vai dar um problema alérgico no pet. Tem um grau de irritabilidade mínimo, é muito baixo. É formulado especialmente para o pH da pele dos pets. Então, pode ter toda essa margem de segurança, pode ser usado com total respaldo. Cara, que legal! O que mais que a gente tem de produto aqui? Vamos mostrar aqui? Claro, perfeito! É um shampoo neutro, então é neutro de cor. Vai extrato de caju e vai caroá na forma. Tem ação hidratante de repor água na pele e no pelo. Caramba! E essa colônia aqui? Deixa eu ver se não. Recém lançada também. É uma colônia masculina. Ela vai com posições como nota de maçã, nota de toranja. Tem certeza que é de perto isso aqui? Exatamente! É inspirado em fragrâncias sofisticadas do mundo, fragrâncias humanas. Cara, não, tô impressionado! Eu posso ganhar da Perigo isso aqui? Posso ganhar, porque minha mulher vai ficar apaixonada. Ó, gente, eu não tô brincando não, ó. Olha isso aqui, ó. Minha mulher vai ficar apaixonada. O cheiro é muito bom. São fragrâncias fitoterápicas. Meu muito! Não afeta no faro do pet. Então ela tem essa segurança também, a fitoterápica. É mais gostoso que muito perfume de grife aí, cara. Exatamente. Eu tô falando sério. Tô suspeito pra falar. Não, eu tô falando sério. Maravilhoso, mano. Aqui o que a gente tem? Lançou hoje, tá? Isso é uma cauterização. Ah, que legal! Ela é enriquecida com elastina, ela vai arginina, vai cistina, vai queratina hidrolisada. Então ela recupera a pele lesionada, restabelece a reposição de massa na pelagem, pelagem danificada, pelagem que está embolando, formando nós com frequência. Quer dizer, um cachorrinho que foi no pet shop e sofreu uma queimadura, é por um deslize, vamos falar assim, né? Isso! Um deslize do secador ali batendo. Ajuda! Ajuda! Ela consegue recuperar. Então ela vai repor aminoácidos na pele e queratina, porque a composição da pele e do pelo, ela é queratina. Então ela vai conseguir repor e restabelecer esse equilíbrio. Pô, que legal, eu estou ficando fã da pele e do, hein, cara? Já gostei dos produtos. Esse aqui? Esse é um bálsamo. É um bálsamo que ele é enriquecido com extrato de coco, vai colágeno hidrolisado, açúcar. Peraí, peraí, nós estamos falando pra pet mesmo? É pra pet mesmo. E pode ser usado em humanos, tá? Caramba, porque, meu, é impressionante. Pode ser usado em humanos, tá bom? Por conta do pH, formulação leve, então dê essa margem de segurança. Cara, mas continua falando aqui que eu te interrompi, desculpa, cara. Imagina. É um bálsamo, né? Isso, ele vai extrato de caju. Vai colágeno hidrolisado, vai caroá, que é inspirado, né, no nosso nordeste brasileiro. Ele vai extrato de coco e vai o óleo de caroá também. Então, ele hidrata e também nutre, faz a reposição de lipídios. E é natural também. Pô, que legal, cara. Os produtos são maravilhosos. Cara, olha. E pra acompanhar, tem um perfume que é de caroá. Sente o cheirinho. Qual que é esse perfume aí? É o da mesma linha. Então, a linha, ela tem a mesma fragrância. É uma fragrância meio cítrico-frescor. Nossa, é muito gostoso. É realmente, é cítrico mesmo, né? Isso. É refrescante, né? Exatamente. É quando o cliente quer aquele cheiro de perfume, mas não mostrar que é um perfume de cachorro. Então, é super bem vindo. Gente, ó, depois de uma prainha, no verão, tomou um banho, tá queimadinho, você coloca um perfume desse aqui, brincadeira, é pra pet. É pra pet. Pode ser usado no banho. Pode ser usado no banho? Pode ser usado. E é pitoterapia. Então, eu já tenho o meu perfume do verão, ó. Já escolhi meu perfume do verão. Nossa. E esse lançou hoje, tá? Está recém lançado. Cara, mas é maravilhoso. É muito bom, é muito bom mesmo. Você sentiu? Eu, ó, de máscara, eu estou conseguindo sentir a fragrância dele. E eu utilizo em mim os produtos da Perigol. Eu utilizo o meu cabelo, os perfumes. Pra ficar com o topetão bonito assim, tem que... Exatamente. Tem que cuidar, tem que manter, fazer uma manutenção. Caramba, cara. A linha da Perigol pode ser usada em cães, em gatos, tá? Em coelhos, roedores, em répteis. Dá essa margem de segurança. Pô, que legal. Aqui o que é? É uma caminha que vocês trouxeram? Exatamente. A Perigol, além da linha cosmética, ela tem a linha textil. E a linha textil da Perigol, ela é muito bem pensada. Os tecidos da Perigol, eles são tecidos hidrorrepelentes. Então, quando um animal porventura, né? Ou a idosinha, acaba tendo continência urinária, acaba fazendo xixi, ele não absorve. Também, a linha da Perigol, a linha textil... Ah, ele é impermeável, é isso? Isso, é impermeável, é hidrorrepelente. Ela tem ação anti-mofo e anti-ácara também. Pô, que legal. Caminha bonita. Pelo que eu tô vendo aqui, deve ser lavável, né? Pode lavar ela. Tem todos os forros, tá? Tem zíper, então é fácil de você manipular, de você lavar. Pô, que legal. Gostei, hein? Gostei mesmo da marca, gostei dos produtos. Estão de parabéns. E aonde que a gente encontra esses produtos aqui? Isso aqui vai direto pra lojista, vai pra distribuidor? Como é que funciona? Tem pra vários. Tem pra consumidor final, que é você de casa. Você é tutor, quer cuidar melhor do seu pet. Tem pra distribuidor, pra lojista, pra centros de estética, tá? Tem o site, você consegue encontrar no site da Perigô. Tem loja online também, o e-commerce. Tá. Quem quiser fazer o curso, como é que funciona também? Porque muita gente me pergunta, né? Indicação de escolas pra fazer o curso. Fala um pouquinho da escola. Claro, falo sim. A escola é totalmente estruturada, tá? Tem a sala pra parte teórica e tem a sala pra parte prática, tá bom? É todo um conceito voltado realmente ao respeito do pet. Então tem cursos básicos, desde como manipular o banho, banho inicial, a tosa na máquina, a tosa com tesoura, manipulação com tesoura, as especializações por raça específicas, tá? E você consegue contatar pelo Instagram da Perigô. Então você consegue entrar no Instagram da Perigô, você contata, você consegue contatar também pelo site, quando você vai fazer a compra do produto, ou pelo Facebook também. Já virei fã. Minha esposa que tá vendo em casa, ó, procura aí o Instagram, Perigô. Já virei fã. O Instagram, você sabe qual que é? Claro, arroba Perigô Cosméticos, tudo junto. Arroba Perigô Cosméticos. O site? Isso, o site também, perigocosméticos.com.br. E o da Escola da Perigô é arroba Escola Perigô. Gente, de verdade, eu adorei. Maravilhoso, ó, Perigô já vai fazer parte. Se minha esposa estiver vendo, ó, pode me dar um Perigô de Natal, tá bom? Eu aceito porque, ó, é mais gostoso. É super bem-vindo. Muito gostoso, mais gostoso do que muito perfume que eu já comprei, viu? Vale a pena presentear, viu? É super bem-vindo, vale a pena. Show de bola. Johnny, obrigado, cara, pela tua participação. Muito obrigado pela presença, pela participação. Meu, tô te convidando já pra participar de um podcast nosso lá no estúdio pra você falar um pouquinho mais sobre essa parte de groomer. Perfeito. Vai ser uma honra poder estar explicando, tá? Estar mostrando esse meu mundo que eu atuo, tá bom? Legal, legal. Bacana. Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado. É isso aí, pessoal. Pet Selfie 2021. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.